Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de BDO no canal. Meus manos, eu tô trazendo pra vocês basicamente as coisas que eu tô aprendendo, né? E eu continuo fazendo missões com o meu guerreiro. Ele tá com essa luz esquisita em cima porque eu ativei um vagalume e agora eu não consigo mais tirar. Mas eu tô bem fortezinho já, tá? Eu tô com algumas dúvidas no game e eu acho que vocês assistindo esse vídeo vão acabar podendo me ajudar. A primeira é que eu tô com umas armas Naru, já tá pen, né? E eu precisava trocar essas armas Naru pela próxima. Eu sei que tem um NPC, tem uma missão aqui no bichinho negro aqui. Só que ela não aparece pra mim, cara. Não é esse nome, eu já vi em vídeos tutoriais na internet e eu não consegui encontrar essa missão que faz com que eu troque as armas Naru em arma... Puta, eu esqueci o nome da arma agora. Vou ficar devendo pra vocês, mas se alguém souber, deixa nos comentários que vai me ajudar pra caramba. Vou entregar essa missão aqui lá na frente. Lembrando que eu tô level 53... Eita, porra, o que aconteceu? Ele voltou pra depois descer. Eu tô level 53, 62%. Nesse vídeo aqui provavelmente a gente vai pegar level 54, né? Que vocês sabem, sempre tem um grindzinho. Olha o efeito do vagalume, do item do vagalume. Onde eu passo, tá de noite e fica como se fosse de dia. É da hora, é da hora, é da hora. Tô jogando, mano. Uma coisa que eu descobri nesse game aqui é a qualidade. Por exemplo, deixa eu entrar em configurar aqui. Se eu entrar em configuração do jogo. Configurar desempenho e qualidade gráfica. Eu tô jogando no alta e muito alta. E tô pegando 120 de FPS. Se eu jogo no modo remasterizado, velho, eu pego tipo 90, 100 de FPS. Porque dá uns efeitos, uns blur nos negócios. Então eu recomendo pra você que tá tentando jogar aí. Se você não tem um PC muito forte. Coloca tipo baixa, alta, baixa, baixa, média, média, tá ligado? Mexe aqui e não muda esses outros modos aqui também não. O modo ultra, se eu não me engano, também fica bem legal. Eu instalei o MSI Afterburner pra ficar aqui no canto, em cima da minha cabeça. Aqui lá em cima. Pra vocês poderem ver quanto que tá a temperatura do meu PC, né? Coloquei ali qual que é a minha placa de vídeo e tudo pra vocês verem certinho. E dessa maneira vocês podem ver como que eu tô jogando o Black Desert. A galera que joga no... mais competitivamente, né? Principalmente os caras que fazem stream, que ficam grindando, que precisam ter um tempo de resposta mais rápido e tudo. Os caras põem a qualidade no baixo. Eles não tão muito... Vou matar esse bicho aqui só de... Só pra gente dar uma pancadinha, né? Porque até agora a gente não bateu ninguém no vídeo. Ele tá me mandando eu voltar? Por quê? Nem é pau, velho. Não, calma. Tem hora que quando você bota automático assim pra você poder chegar nos lugares, ele dá uma bugada, tá? Ele não... ele meio que não entende. Ó, aqui a gente já tem umas missões. Automa... Ah, a gente vai ter que matar uns caras aqui. É bom que a gente já chega aqui, já chega... Grindando. Provavelmente a gente não tem conhecimento desses bichos. Então a gente tem que... A gente tem que bater um pouco mais pesado. Eu tô com uns combinhos legais já, velho, sabe? Tipo... Eu tô quase... Eu tô quase despertando a minha arma no level 56. Não sei quanto que tá dando de porcentagem ali. Ahn... 63, vamos ver. Acho que é... O ruim desses bichos que ficam meio desgarrados assim... É que a gente mata eles, mas eles dão muito pouca experiência, velho. Olha lá, 63... Tipo, Black Desert vai chegar uma hora que eu quase não vou ter experiência mesmo, né? Mas pelo menos a gente faz uns pool. Fazer uns pool mais pesado, mano. Uns pool que vem mais mob. É legal matar bastante bicho. A gente tem umas habilidades em área insana. Bom, mas como eu já estamos subindo a escadaria aqui... Já vamos matando todo mundo? Porque a gente já... Já vai contando pra missão, já. Vai que a gente pega conhecimento desse bichinho aqui também e acabou. E como que faz pra pegar conhecimento? Tem que bater neles. Como eu, os maluquinhos na porrada. E uma pergunta que eu tenho pra vocês. Quando eu jogo Black Desert aqui no canal, vocês preferem que a câmera seja... Meio longe assim? Ou vocês preferem que eu jogue mais imersivão assim, tá ligado? Eu gosto assim, cara. Juro pra vocês. Nossa, eu tomei dano desses bichos aqui, cara. Tomei pancada. Continuar subindo a escada ali, porque a nossa missão é ir pra lá. Então a gente já vai sentido missãozinha. Deixa eu ver. É, eu to subindo aqui, ó. Provavelmente eu vou sair aqui do outro lado. O jogo não tá acreditando que eu vou sair no lugar certo. Mas a gente vai. Não sei se... A gente vai ter que passar por dentro de um... Nossa! Eu comprei uma pote maior, mano. Deixa eu ver se minhas habilidades tem como... Eu tô com 15 pontos. Dá pra gastar em alguma coisa aqui. Será que não dá? Essa habilidade aqui eu não tô conseguindo utilizar. Eu vou colocar ela na barra. Aí. Aí, mano. Eu não tô conseguindo fazer essa habilidade. Agora a gente pode apertar o 2 e utilizar pra cima da galera. Não é que ir pra trás? Tem uns combos que tem que dar aquela estudada, né? Porque o pai não manja também. Bom, a gente tá aqui meio que num... Não sei o que que... Olha, tem um... Um sarcófago ali. GG, GG. Vou usar a habilidade 2 nesse cara aqui, mano. Tome. Deu crítico, mas não matou. Acho que essa habilidade vai ser boa quando eu tiver uma galera. Errou. Bom, aqui já tá começando a aparecer... O que que é isso? Vamos pegar, né? Aparentemente não é... Esprimoramento. Vou utilizar aqui, mano. Nossa, essa habilidade... Mano, como vocês se atrevem a dar imune nessa skill minha? Porra, chegamos num lugar top aqui, hein? De grind. 66%. Meu Deus, o grande problema é que tá vindo bicho de todos os lugares. Vambora, 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 vambora. Tentar dar um loss aqui, porque o negócio tá feio. Toda vez que eu tô chegando nos spots assim, esses maguinhos tão me arregaçando. Olha a pancada! Não sei se eu não tenho PA o suficiente pra tá aqui, tá ligado? Mas eu tô seguindo as missões, mano. PA eu acho que é ponto de ataque. Eu vejo todo mundo falando, PA, PA, PA. Tomar essa, então. Nossa, que delícia de combo, velho. Meu Deus. Nossa, aqui foi incrivelmente delicioso. Vamos tentar... Meu Deus, galera. Acabou minha poção. Puta merda. Eu achei que eu tinha comprado poção pra caramba. Nossa, mano. Minha tela tá até meio escura, cara. Ih, fudeu. Acabou minha poção. Eu spamei demais. Como é que eu vou sair do outro lado? Ah, agora, agora. Ele atualizou aqui meio que um caminho. Ah, não. Não atualizou nada. E se eu morrer, eu perco meio que XP, tá ligado? Eu perco... Eu perco uma pancada de coisa. Então, vamos sair daqui, vai. Vamos comprar aqui as poçãozinhas, galera. Eu vim aqui no NPC rapidão. Vou entregar uma missão dele aqui. Vamos na loja. Pô, eu comprei. O ruim de não saber jogar o game é que tem um monte de coisa aqui na bagulha que eu não sei, tá ligado? O que eu posso vender, o que eu não posso vender. Ó, por exemplo, esse brinco aqui eu tô utilizando... Eu vou vender, mano. Vou vender esse aqui também. Se eu utilizar o mercado do isso, você pode adquirir um lucro maior. No mercado... Ah, no mercado dá 12 mil. Falando que ele é melhor... Ah, tem uns itens que a galera me falou na stream que eu não posso utilizar eles na temporada. Manja. Pra não ficar desigual. Então, eu não sei até que ponto é legal a gente fazer o chard de temporada. Eu vou aprendendo isso aos poucos. Vamos comprar poção. Compra múltipla. Vamos comprar o máximo de peso, cara. Ok. 60 poções. É, lá em cima da floresta mesmo. Ou a treta tá comendo lá em cima da montanha. E ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Só chega a nós lá. Só sei que eu só paro o level 54. A gente tá cada vez mais perto do despertar. E, mano, o despertar vai ser insano. Porque olha as skills da arma despertada, tá ligado? Arma despertada do guerreiro e ela vira... Ela virou uma fucking two-handed sword, velho. Os efeitos tudo vermelhão. Assim que eu... O próximo vídeo que eu já vou trazer pra vocês aqui de Black Desert vai ser da arma despertada, tá, manos? Então... Don't worry que a gente vai ver como... Nossa senhora. Ah, tem uns bichos pra matar aqui. Ah, tem umas missãozinhas aqui pro meio. Às vezes é só pra pegar conhecimento, né? Vai... Vai que... Temos umas missões também de alcançar 60 de energia. Coletar orvalho do espírito. Esse aqui eu nem sei onde que é. O bom é que praticamente tudo que a gente faz no Black Desert... Nossa. Mano, eu fiquei ali um pouquinho só e já quase fui de base. Vamos escalar aqui de novo. Sabe... Sabe onde que eu tô me sentindo subindo essas escadas aqui e matando os bichos, velho? Eu tô me sentindo subindo no santuário dos cavaleiros do Zodíaco. Ah, fala com essa mina. Nice. E agora vai começar uma sequência de missão... Cabulosa. Beleza, concluído. Fala com os caras pra poder pegar conhecimento. Procurar a voz dentro do santuário. Pra onde que a gente vai? Pra dentro do santuário. Agora... Agora aqui, meus mano. É tiro, pancada e bomba. Vamos continuar matando os bichos. É bom que aqui a gente vai pegar nosso level agora. Vamos utilizar aquela skill. É isso. Porra, mas tá vindo uns negócios da hora aqui, cara. Ragnobato. Eu tenho que tomar cuidado com o meu peso. Black Desert, sim. Eles têm um bagulho de peso. Agradei todo mundo pro fight. Nossa, aqui o pull foi bom, hein? Aqui o pull foi bom pra caramba, velho. 70%. Por enquanto, mano... Enquanto eu não sei as paradas do jogo... Não sei as paradas de itens, guys... Eu tô focando no que me interessa, tá ligado? Eu quero despertar minha arma... Fazer as quests. Aí eu acho que depois, quando a gente sair do servidor de temporada... As coisas vão começar a acontecer mais legal, sabe? Deixa eu abrir aqui. Habilitar um negócio aqui. Porque a gente vai ficar meio livre, né? E uma coisa que eu entendi... Por exemplo, vou abrir o mapa aqui. Tá vendo que tem uns spots do lado de fora aqui? Eu acho que é esses spots que a galera começa... Tá vendo? Recomendado para grupos. A galera que quiser vir jogar Black Desert... Fazer um grupo aqui no servidor e farmar junto, tá ligado? Desses spots de grupo... A gente vai poder dar uma brincada, mano. É legal. A gente vai poder ficar trocando uma ideia. Quem sabe, às vezes, a gente vai para stream e tudo. Faz... Tem uns bagulho de PA recomendado. Isso aqui a gente tem que upar gear. Fica forte para poder farmar nesses spots. Mas eu acho que é difícil pegar PA. Sabe? Tipo, tem que grindar. Tem que manjar de... Ó, o negócio não atualiza. Ele não atualiza o caminho de volta. Agora ele atualizou. Então, a gente vai ter que aprender a farmar. Aprender a craftar. Para poder fazer o nosso tempo valer a pena, né? Porque senão... Senão a gente fica dropando os negócios. Por exemplo, esse monte de pedra que eu tenho aqui no jogo. Pera, tem umas pedrinhas que eu dropei aqui que eu não sei para que serve. Restos de energia refinada. Aqui, ó. Essas aqui podem aprimorar umas armas. Eu coloquei essa espada aqui mais 15 para testar. Mas eu acho que eu fiz cagada. Eu acho que não era para ter colocado ela mais 15, não. Ó, já veio mais umas pedrinhas. Se vocês que jogam Black Desert ver algum item no meu inventário ali e falar Cara, esse item é bom. Me avisa nos comentários. Que eu estou guardando as coisas, velho. Estou guardando a maioria das paradas. Para utilizar quando realmente eu souber. Principalmente pergaminhos, né? Tem uns pergaminhos da... Se eu não me engano, é... Não sei onde que está, velho. Ai, meu Deus. Eu nem estava... Ai, morri. Rapaz do céu. Eu quase morri para essa galerinha. Para salvar essa mulher. Uhul. Quase fomos de Big Base. Eu precisava de umas armaduras melhores também. Eu acho que já estou começando a ficar... E justamente essas armaduras que eu vou trocar... Seria a armadura boa para a gente poder utilizar aqui. Né? Seria a armadura para a gente tomar menos dano e poder grindar bem melhor. Estamos com... 72. Nossa, o spotzinho aqui é ruim, hein, mano? Deixa eu ver se a gente consegue ir para algum spot que seja... Eu acho que é tudo 49, 51. 40, 44, 52. Tá ligado? Se a gente começar a sair muito dos espaços aqui, a gente vai cair em área late game aí. Fudeu. A gente vai... Acho que é mais com missão mesmo que a gente vai upar agora, viu? Tem bastante questzinha nesses lugares. Putz, tem que entregar lá em cima. É, vamos ver se a gente vai encontrar mais alguns lugares para grindar. Segura aí. É, realmente a gente vai matar um boss aqui, velho. Isso é da hora, isso é da hora. Vamos ver o naipe do bichão. Eita, boa! Ele fica clarão assim por conta do meu vagalume, hein? E quanto tempo que ele... Geralmente eu consigo matar até que rápido, né? Vamos ver se... E aí, velho. Calma aí. E aí, velho. Ah, agora ele vai dar aquela... Ah, GG, GG. É, caiu... Caiu que nem bosta. Deixa eu ver, tem uma E... Tem uma E... Ai, cara, tem uma habilidade que é o esmagamento. Ela é legal pra caramba. Só que eu esqueci. 38%. Achamos o lugar da hora para fazer uns grandizão aqui, hein? Opa! Será transferido para um espaço secreto. Desejo continuar a missão? Opa! Opa! Chegamos num lugar aqui cabuloso, hein, galera? Opa! Que porra é essa, jovem? Nossa, agora que eu queria minha skill do vagalume. Mano, tá ficando tudo escuro, gente. Oh! O bichão já tá querendo treta. Vou bater nele. Vem cá, bichão. Ah, eu não acerto ele, não. Será que ele é meu amigo? É, não é não, não é não, não é não. Como é que eu bato nesse bicho? Será que eu tenho que ficar ali de frente? Toma. É, eu não bato nele, não. Bom, ritual concluído. Deixa eu clicar na missão aqui, né? Tem cutscene. Toda travada, mas tem. Caralho, tá porra. Caralho, é cutscene em 10 GFPS. Caralho, é louco, hein, mano. Será que isso aí é um boss mundial, alguma coisa assim? Seu sã é minha. Vem cá para a escuridão. Fica pra lá. Toma essa pedra na gaba, bichão. Long time no see. Você me lembra de novo? Me lembra de novo? Se você não me lembra de novo, então seja. Vem me encontrar se você encontrar quem você realmente é. Caraca. Eu não sei quem eu sou mesmo, não, mano. Vou te achar ainda, moça. Calma, deixa comigo. Beleza, eu saí da área. Nossa, o que é isso aqui? É um loot? Ah, é só para sair do lugar mesmo. Era só para teleportar para fora. Volto para o NPC inicial. Ah, a mulher já está... A mulher veio aqui para dentro da dungeon. Nice. Nossa, foi só a dungeon, né? Pô, galera, 98%. Então aqui a gente vai pegar o nosso level. Eu enrosquei, enrosquei, enrosquei. Desculpa. Morri, morri, morri. Puxa a arma. É agora que a gente upa. Caraca, ele não puxou a arma ali. Eu achei que eu ia morrer, velho. Eu ainda posso morrer ainda. Tem uns maguinhos me batendo. Não! Upa, pelo amor de Deus, para eu não me morrer. Bom, vamos sair daquela área. Isso! GG! Level 54! Agora é só sair daqui, mano. E achar outro lugar melhor para agrandar. Pega isso aqui. Isso aqui é bom. Utiliza. Nem sei para onde que foi o pergaminho. Pome um pão. O que que tem aqui? Não tem nada. Bom, vou só sair daqui, mano. GG, GG. Fizemos o que estávamos predispostos. Ah, eu posso utilizar essa habilidade aqui também, mano. Para poder aumentar meu dano. Olha que violentíssimo que fica. Agora a galera está correndo. Por quê? Por quê? Toma essa, então. Ó, pegamos uma butina. Não vou poder equipar. Certeza que não. Só sai daqui e entregar no NPC lá fora. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Ele te prende com coisas simples, tá ligado? Com uns bagulhos simplão, ele te segura. Nossa, achei que era perto, galera. Longeão demais. Agora que é a hora de mandar aquele jump aqui e cortar caminho, hein? O jump... Ai, morri. Ah! Nossa, foi metade da vida. Só colocar o ponto de habilidade. 13. Eu não gosto de pôr na usabilidade de escudo, cara. Eco de guerra. Eu queria aumentar esse treino físico aqui, mas eu acho que eu preciso de muito mais pontos. Não tenho habilidade de dano mais para poder dar um pumpzinho. Depois eu tenho que olhar umas builds na internet. Mas, pô, forte terrestre. E é isso. Chegamos no NPC. Vamos entregar a quest. Pegar outra quest. Pega um monte de quest. E é isso. Seis passos para o crescimento. Seis passos. Seis passos do Bilu. Entrega para o espírito negro. É isso. Estamos bem demais. Um monte de item. O que é isso? Eu não posso equipar a bota também. Tem que vender. Rapaziada, então eu vou ficando por aqui. Eu vou agora me livrar um pouco desses pesos na bag aí. Porque a gente está com 93%. Vou ver o que eu vou fazer. Né? Isso aqui a gente pode vender. A bota eu vou vender. GG. Eu acho que eu poderia vender isso aqui no mercado, que ele está dizendo, né? Os bagulhos da 30 moedas. O que é isso? Informação do mercado. 500 troca mais de prato. Preço de troca. Preço de carga. Teleporta o usuário para a cidade mais próxima. Oh, isso aqui é pretty good, rapaz. Isso aqui eu não vou vender, não. Beleza? Então, se você não deixou o like, por favor, deixa o like. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui no canal. Muito especial mesmo. E... Esse aqui faz o que mesmo? Esse é o cara do... Calma. Ah, esse é o cara das armas. E eu posso consertar meu set também com ele. Que, cara, se você tiver com o seu set quebrado, lutando, você só dança. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então. Forte abraço. E tamo junto, galera. Espero que tenha gostado. É nóis. Eu posso cuidar do que o seu set quebrado, mas, mas, por favor. E aqui no final, vamos ver o que lá. E aí... E aí... S dies... E aí...